Não tem pé Não tem pé, não tem cabeça Não dá pé, não é direito Não foi nada, eu não fiz nada disso E você fez um bicho de sete cabeças Não dá fé, não tem pé nem cabeça Não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça Não tem jeito mesmo Não tem dó no peito Não tem nem talvez ter feito Que você me fez desapareça Criça e desapareça Não dá pé, não tem pé nem cabeça Não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça Não tem jeito mesmo Não tem dó no peito Não tem nem talvez ter feito Que você me fez desapareça Criça e desapareça Não tem coração que esqueça Não tem coração que esqueça Não tem pé, não tem cabeça Não dá pé, não é direito Não foi nada, eu não fiz nada disso E você fez um bicho de sete cabeças 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 Bicho de sete cabeças